No vídeo de hoje tem resenha sobre os novos Enes Pelúcia da Embeleze que você tá me perguntando a beça lá no Instagram. Solta a vinheta! Hey baby! Tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje a gente foi fazendo finalmente a resenha dos novos Enes aí da Embeleze, os Enes Pelúcias que tá todo mundo me perguntando, todo mundo querendo saber e todo mundo comprando já em embeleze.com As meninas já me mandando demais, demais, demais as fotos lá comprando o Enem me perguntando, em Felipe, tu quer dizer resenha? Quando é que você vai falar? Quando é que você vai usar? E finalmente aconteceu, finalmente eu vou falar, finalmente eu vou contar tudo pra vocês porque eu já usei os novos Enes Pelúcias da Embeleze. Inclusive, já fiz uma live com vocês aplicando Enes lá na minha página do Facebook, ó, tá aqui, ó facebook.com Paula Letícia Lá você vai ver sempre a gente fazendo, assim, uns ao vivos, aplicando produto, né? E é muito bacana. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você ajudar essa Enegata aqui, essa Enegatona seguindo o Instagram dela. Então corre lá no meu Instagram, ó, rouba Paula Letícia Oficial e me segue, que lá eu faço uma foto mais bonita que a outra. Olha essa foto aqui, ó. Ó, olha essa aqui, ó. Corre lá e se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhum vídeo, viu menina? Tem que ficar inscrito nas minhas redes, senão você não recebe as novidades. Por quê? Porque Facebook, o que é que a gente paga? Instagram, o que é que a gente paga? Tá difícil. Então se inscreve em tu pra tu não perder nada. Finalmente eu testei esses Enems aqui, que vocês estão loucas, tá muita gente me perguntando e eu fico lisonjeada, viu? Em saber da importância da resenha, da minha resenha, pra formar a opinião de vocês. Isso é muito, muito bacana. Muito obrigada por esse reconhecimento maravilhoso. E eu usei com vocês lá no Facebook, né? Já fiz a aplicação dos dois Enems e vou falar pra vocês um pouquinho sobre eles, do que eu achei, se alisou ou não alisou. Vou começar falando sobre alisamento. Ah, vou mostrar pra vocês a minha raiz, ó. Ó como é que ela tá, gente. Ela tá quase, quase naquele liso chapadão. Acredito que mais duas aplicações dele. Ih, ó, tudo ok. Eu fiz duas aplicações e senti uma enorme diferença no alisamento. Realmente alisou muito, muito a raiz. Olha, eu fiquei impressionada com o poder de alisamento deles. Os novos Enems Peluces da Embeleze contém extrato de oliva pra garantir a nutrição dos seus fios imediatamente. Com a embalagem super moderna, o tratamento continua o mesmo, deixando o seu cabelo lisinho, pretinho e com muito, mas muito brilho. E se você é daquelas que adora um pretinho nada básico, bem lisinho, se joga no pelúcia e arrasa, porque a embalagem mudou, mas a confiança continua a mesma. O processo de aplicação continua igual e o tempo de ação é de 60 minutos e tudo normal. Você retira com água todo o passo a passo que você já está acostumada. Vamos começar falando pelo Enem Forte, porque meu cabelo, meninas, ele adora Enem. Tanto o forte quanto o médio, pra mim, o meu cabelo se ajusta, ele gosta de receber Enem. E é por isso que eu mesco e vou fazer um vídeo pra vocês explicando isso depois. Fiquem calma. O Enem Forte, eu achei o alisamento dele perfeito. Perfeito mesmo. Não tem o que, assim, todos os pontos positivos demais dos dois Enês, mas esse aqui é perfeito. É o pretinho que eu gosto, deixa bem preto mesmo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho muito fio branco, na parte de cima do cabelo, bem no topo mesmo. E tá tudo pretinho, 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 porque os dois tingem muito bem. O poder de alisamento do Forte é forte mesmo. Alisa e alisa muito bem. Acredito que se eu tivesse utilizando só o Forte, eu conseguiria em três aplicações estar deixando meu cabelo bem chapadinho do jeito que eu gosto. Já o Enem Pelúcia Médio, ele tem um alisamento um pouquinho mais fraco que o Forte, porém, muito mais forte do que os outros Enês em Géis que eu utilizei, tá bom? Tirando o Enem Rená, que é preto azulado. Então, assim, de todos os Enês pretos que eu utilizei, ele é muito mais forte que os outros e esse aqui mais forte do que ele no quesito alisamento e tingimento. O cheiro de ambos é maravilhoso e não senti cheiro de Enem em momento nenhum. Quando eu transportei pro meu potinho, não senti cheiro nenhum de Enem. Depois que eu lavei também, não senti cheiro de Enem. Mas quero te dizer, amiga, que é normal nos primeiros dias de aplicação, isso é hormonal, vai de pessoa pra pessoa. Você pode sentir um leve cheirinho de Enem, tá? Isso não é nada de mais, o cheiro de Enem é maravilhoso. É bem melhor do que as outras químicas por aí. Conclusão final é que os Enês estão super, super aprovados aqui pela Senegata, Senegatérima, que é super aprovado. Alisamento potente, tingimento potente, cheirinho maravilhoso. E meninas, eu fiquei muito emocionada quando eu retirei esse produto no banheiro. Comecei a chorar, vocês sabem que eu sou chorona. Comecei a chorar, deixa eu já ver a embalagem aqui pra contar essa história pra vocês. Comecei a chorar mesmo, chorei muito, porque eu tive a sensação da minha primeira aplicação de Enem. Eu senti aquele meu cabelo encortado, né, aquele cabelo bem soltinho, bem lisinho, do jeitinho que eu sempre gostei. E há muito tempo que eu não senti essa sensação, apesar de vários Enês aí alisar, deixar o cabelo bonito, né, como eu sempre testo com vocês o Renat, o Pelúcia, realmente eles são muito bons. Mas esse daqui, ele me deu uma sensação emocional maravilhosa, que foi de poder relembrar toda a minha história, relembrar tudinho, inclusive, né, lá do comecinho até agora. E eu fico muito grata por você poder me proporcionar essa situação, essa sensação. Porque meninas, eu me sinto muito, eu me sinto muito, muito abençoada de hoje poder ser a contavoz de vocês. Eu agradeço muito e espero aí estar fazendo um bom trabalho, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você acha. Estou fazendo um bom trabalho? Comenta. Se comentar aqui, não vai apanhar. Brincadeira, gente, eu estou brincando. Mas comenta que eu quero saber. Não esquece de me acompanhar nas minhas redes, de se inscrever nesse canal. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mãe. Mãe. Que importa é se sentir bem. Que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem. Que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que importa é se sentir bem.